Inclusive já aproveitando esse gancho para a gente começar falando um pouco mais sobre esses encontros que aconteceram, esse bilateral entre Brasil e China especificamente, como que você vê o Brasil pode manter aí a sua autonomia geopolítica diante desses acordos tão robustos com a China, considerando de alguma forma esse risco, possível risco de dependência econômica, um histórico também de muita influência estratégica que a China exerce sobre seus parceiros comerciais, exemplo ali o Porto de Lima no Peru, como que você vê de fato esses 37 tratados entre Brasil e China? Bom, esses acordos eles são importantes, surpreenderam, a gente não tinha grandes expectativas dessa reunião com a China, acreditando que seria algo mais político, já que inclusive a China busca apoio para se posicionar melhor internacionalmente em uma gestão de Donald Trump, mas surpreendeu. Esses acordos efetivamente, eles têm potencial produtivo, eles vão auxiliar pequenos e médios produtores brasileiros a terem acesso ao mercado chinês, lista produtos que a partir de agora a gente também vai começar a comercializar com mais ênfase para a China, e que representam cerca de 500, potencial de 500 milhões de dólares de incremento anual de exportação, além de atender obviamente setores que não estavam muito bem atendidos em termos de exportação de acesso ao mercado chinês, transferência de tecnologia, desenvolvimento de questões ambientais também importantes, sustentabilidade, ou seja, os acordos são realmente muito bons. Agora, no ponto propriamente de diminuir a influência brasileira no exterior, criar mais dependência, nos colocar numa situação um pouco de diminuição do poder que nós temos, realmente o Brasil tem que tomar cuidado. A primeira decisão importante nesse sentido foi tomada a partir do momento que a gente decidiu não fazer parte do grande projeto da Rota, Nova Rota da Seda. Esse projeto traz mais de um trilhão de dólares de financiamentos e infraestrutura, ou seja, para o Brasil até seria interessante, mas nos atrela a compromissos com a China que realmente fariam com que a gente tivesse menos habilidade ou menos liberdade depois para ter acordo com outros países. Esse é um dos pontos. Então o Brasil acertou em não fazer parte desse compromisso nesse momento, até mesmo porque também a gente não quer se desgastar com o novo governo aí de Donald Trump, com os Estados Unidos, até pelo menos entender como que as coisas vão rodar daqui para frente, mediante essa grande mudança de governo naquele país. E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que se o Brasil, via Mercosul, efetivamente conseguir firmar o acordo com a União Europeia, Mercosul e União Europeia, esse acordo que também está sendo discutido aí nos últimos dias e tem algum potencial de sair desde que os agricultores franceses se acalmem um pouco, não é? Mas de qualquer forma, se isso sair, melhor ainda para o Brasil, porque daí a gente tem leques de possibilidades e não ficamos vinculados só à China. Então a gente já tem uma dependência da China por conta de ser nosso maior, de longe, nosso maior parceiro, mas esses acordos que a gente firmou, eles nos trazem aí uma relação mais próxima, mas se a gente tiver habilidade também em trazer alternativas como esse da União Europeia, melhor ainda, a gente fica com o cenário de diversidade de players, diversidade de relacionamentos internacionais.